Oi gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os erros que eu cometi com o Biel e que eu não quero cometer com o Antônio. Seguinte gente, a ideia desse vídeo é compartilhar com vocês alguns erros, algumas coisas que eu faria diferente, que eu fiz quando o Bielzinho nasceu e com o Antônio agora, meu segundo filho, eu pretendo fazer diferente. Por que que eu decidi trazer esse vídeo aqui pro canal? Eu acho que esse tipo de vídeo é até um pouco divertido, assim, pra gente compartilhar, né, contar algumas experiências, mas eu quero que seja algo leve, sabe? Essas coisas que eu vou compartilhar aqui são coisas que têm a ver com a minha rotina, com a minha realidade, claro que às vezes o que foi um erro pra mim, pra você, talvez já não é bem assim, então vai muito da sua realidade, da sua rotina, das escolhas que você vai fazer e aí cada um que arque, né, com as consequências das suas escolhas. E assim, também são coisas que eu errei, né, que talvez eu faria diferente, mas quando eu olho pra trás, eu vejo também que foi bom eu ter passado por certas coisas, sabe? Tem coisas aqui que eu até quero fazer diferente com o Antônio, né, com o meu segundo filho, mas que eu não me arrependo de ter feito com o Biel, sabe? Algumas dessas coisas, eu vou falar aqui e vocês vão entender porquê. E aí no finalzinho eu vou falar também algumas coisas que eu acho que a gente acertou, sabe? E que eu quero manter isso também nesse segundo filho. Se vocês gostam de vídeos assim, cliquem aqui no gostei pra eu saber, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos e me deem sugestões de outros vídeos nesse estilo que vocês querem ver por aqui. Esse vídeo pode servir também de dica, né, pras mães de primeira viagem que tão me assistindo aqui. Claro que eu não sou a mãe mais experiente do mundo, né, agora que eu tô indo pro meu segundo filho e o Bielzinho tem um ano e pouco. Então assim, eu tô aprendendo, óbvio, assim, algo que eu quero dizer aqui no começo desse vídeo, né, é que eu sei que eu errei muito e que eu ainda vou errar muito e vou acertar muito também, sabe? Eu acho que cada fase da maternidade faz com que a gente aprenda coisas novas, coisas diferentes. Então eu sei que pode ser que daqui a um tempo eu volte com novas experiências, com novos erros, com novos acertos e eu tô disposta a aprender, sabe? Esse tipo de vídeo não é pra dizer assim, nossa, eu sei tudo, né, agora eu sei de tudo e agora eu não vou errar mais, gente. Claro que não, né, eu tenho certeza que eu ainda vou errar muito, como eu falei, vou errar, vou acertar. E é legal a gente ir compartilhando essas experiências e aprendendo umas com as outras, né? Vamos lá! A primeira coisa, o primeiro erro é que eu achava que era besteira estudar sobre sono. Gente, sério, eu não estudei nada, nada, nada sobre sono na gravidez e aqui também eu quero dizer uma coisa antes de falar sobre essa questão de estudar sobre sono. Eu foquei muito na gestação em estudar sobre o parto e eu acho que foi maravilhoso, né, tirou várias das minhas dúvidas, das minhas questões. Mas mesmo não tendo o parto normal, né, tem um vídeo do meu relato de parto do Bielzinho, eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser assistir. Mesmo não tendo o parto normal na gestação do Bielzinho, eu pude aprender muita coisa, pude tirar as dúvidas, né, os medos que eu tinha. De fato, foi essencial na gestação, né, pra conseguir manter a tranquilidade, pra aprender, pra saber os processos que o meu corpo ia passar. Então eu foquei muito em estudar sobre o parto e eu não me arrependo disso, sabe? Eu acho que se eu tivesse estudado sobre sono, talvez eu ia ter esquecido tudo, sabe, depois que o Biel nascesse. Porque como era o meu primeiro filho, assim, tipo, eu até pensava, né, nessas questões de sono, mas eu pensava assim, gente, se eu estudar sobre sono agora, eu não sei ainda como é ter um bebê em casa, eu não sei como que o Biel vai ser, sabe? Eu ficava pensando, será que talvez ele vai ter facilidade de dormir, talvez ele vai ter uma dificuldade específica. Então eu me sentia muito perdida em estudar sobre sono ainda na gravidez, sabe? Então eu não me arrependo de não ter estudado sobre isso na gravidez. Mas eu vejo que foi um erro eu ter achado que era totalmente besteira também, né? Porque eu lembro que eu tinha, assim, na minha cabeça, quando eu via sobre cursos de sono, sobre você saber, né, a janela de sono do bebê e tudo mais, eu pensava, gente, até parece, né? O bebê vai dormir de qualquer jeito. Eu tinha, assim, sem querer, inconscientemente, assim, na minha cabeça, um pensamento de que, assim, nossa, eu sou a mãe dessa criança, se eu não conseguir fazer ela dormir, gente, o que eu vou fazer da minha... Não é possível, né? Tipo assim, não é possível que eu não vou conseguir fazer essa criança dormir. É claro que vai dar tudo certo, né? Eu sou a mãe, vou conseguir fazer ele dormir. Só que, assim, eu não tinha nem noção que o sono é todo uma fisiologia, uma ciência, uma coisa assim que, de fato, tem que... A gente tem que saber certas coisas. Por volta dos três meses, eu comecei a estudar sobre sono, porque foi quando a rotina do Biel começou a ficar uma loucura, ele não tava dormindo muito bem. E eu falei, não, realmente, eu acho que agora eu tô vendo que esse negócio é importante, eu tô vendo que eu errei aqui em muitas coisas, então vamos ajustar. E aí, já tem um vídeo aqui no canal em que eu conto sobre como foi o processo de ensinar o Biel a dormir, de fazer com que ele dormisse a noite toda, de criar a rotina dele, das sonecas e tudo mais. Então, já tem vídeo aqui no canal, dois vídeos, inclusive, sobre isso. Mas, assim, eu vejo que eu errei muito nesse ponto, sabe? De pensar, nossa, gente, que besteira estudar sobre sono. E aí, eu me ferrei depois, né? Mas, enfim, eu quero que vocês me contem se vocês passaram por algo assim, né? Do tipo, nossa, isso aqui, gente, isso aqui é besteira. E aí, de repente, vocês veem, opa, não é bem assim. Então, esse, essa foi a primeira coisa. O segundo erro, eu não fiz nenhuma rotina e horário, nada, 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 quando ele nasceu. E aqui também entra outro ponto, assim, eu sei que recém-nascido não tem como você fazer uma rotina, né? É óbvio, o bebê ali, ele, assim, não é igual um bebê de seis vezes que você consegue, né? Estabelecer alguns horários, as rotinas já estão mais definidas, né? Um bebê maior, enfim. Eu sei que seria impossível também criar uma rotina com horários. Isso nem é recomendado. Mas, eu não tinha horário pra absolutamente nada. Então, assim, todo dia eu dava banho num horário diferente. E aí, aquilo até me deixava um pouco confusa, né? Assim, sabe quando eu deixava, assim, tudo bem solto? Por um lado, foi muito bom, porque eu considero que eu tive um puerpério, assim, tranquilo, sabe? Eu não fiquei me preocupando, me pressionando muito com algumas coisas. Então, acho que o fato de eu ter ficado mais leve, mais flexível em relação à rotina, me ajudou. Mas, eu vejo que eu faria diferente, né? Essa daqui é uma dessas coisas que eu não me arrependo, né? De, tipo assim, não me arrependo de não ter feito essa rotina muito certinha no começo. Porque eu acho que me ajudou a ter um puerpério mais tranquilo, né? Como era o meu primeiro filho, ainda tava aprendendo tudo, né? Assim, sei lá. Eu nunca tinha trocado uma fralda, eu nunca tinha dado banho num bebê. Por isso, eu sempre gosto de dizer isso, porque muitas mulheres têm medo de serem mães, né? Ai, nunca tive experiência com bebê, nunca troquei fralda. Gente, eu era essa pessoa, tá? Eu nunca tinha cuidado de um bebê. Então, se eu conseguir, vocês também conseguem. Eu tava ali aprendendo, né? Era tudo muito novo pra mim. Então, eu não me arrependo de não ter me preocupado com uma leve rotina ali, né? Pelo menos um horário pra dar banho. Não. Foi ótimo do jeito que foi, né? As coisas mais flexíveis, mais soltas mesmo. Isso me ajudou a me deixar mais despreocupada. Mas, aí é uma coisa que eu quero fazer diferente com o Antônio. Principalmente por a gente já ter uma rotina aqui em casa com o Biel. Então, com o Antônio, eu sinto que a gente vai incluindo ele também na rotina da família. Quer dizer que ele vai ter uma rotina, assim, que nascer, né? De dormir no mesmo horário? Óbvio que não, porque ele é um recém-nascido e não tem isso, né? Certas coisas dá pra deixar mais ou menos um horário definido, né? O horário do banho, mais ou menos a hora que o bebê vai pro sono da noite, né? Por exemplo, ah, depois de tal horário, é a hora que ele vai pro bercinho dele, pro quartinho dele. E ali, eu vou voltar lá só pra amamentar, né? Já não é mais hora de brincar. Ele não vai voltar pro claro, depois de certo horário, né? Pra claridade. Então, assim, certas coisas dá pra já ir fazendo desde que o bebê é recém-nascido. E eu tenho certeza que isso vai trazer mais tranquilidade também pra nossa família, pra nossa rotina. Já que a gente já tem essa rotina com o Biel. Então, isso é algo que eu quero fazer diferente agora, mas que eu também não me arrependo de ter feito do jeito que eu fiz quando o Bielzinho era recém-nascido. O terceiro erro é que eu não comprei luva e meia e nada muito específico pra recém-nascido. Gente, eu ouvia muito falando assim, não precisa comprar nada tamanho RN, porque o bebê nasce grande, ainda mais que é menino, você vai perder tudo. Não precisa comprar muita coisa RN. E assim, eu comprei algumas peças RN, mas comprei muito pouco. E o Bielzinho nasceu pequeno, ele tinha 2,800, 2,890. Ele era um bebê até pequeno, assim, de 48 centímetros. Então, ele não era tão grande, ele ficou bem miudinho, sabe, no começo. Então, ele usou bastante roupa RN, eu tive que comprar depois que ele nasceu, porque não tava dando as que eu tinha comprado. E eu não pensei em nenhuma roupa pra sair da maternidade na hora ali que ele nascesse. Eu lembro que eu levei uma roupinha de tricô, mas não era uma roupa muito adequada pra recém-nascido, tipo, era uma roupa que, tipo assim, que poderia dar uma alergia ali na hora. Sabe assim, eu nem pensei muito nisso. E isso tem a ver com outra coisa, com outro erro que eu vou falar, que vai ser o próximo. Mas, assim, eu fui muito desligada, assim, eu não tinha muita noção do que um recém-nascido usa. Eu pensava assim, gente, aqui o Nair é calor, será que precisa comprar luva? Será que precisa comprar touca? Só que, assim, ao mesmo tempo, tava chovendo. Então, era muito vento, né, tipo, na época que ele nasceu, era bastante chuva, tava ventando bastante, acabava que tinha hora que ficava meio frio. Então, ele acabou usando esse tipo de coisa, mas eu tive que comprar depois que ele nasceu, porque eu nem me toquei disso. Não comprei, gente, meia, meia, eu comprei pouquíssimas meias. Eu acho, nem lembro se ele tinha, eu não sei, tipo, eu boiei total nisso. Enfim, foi um erro que eu cometi. Tanto que, as primeiras fotos, né, a primeira roupa do Bielzinho, ele tá com um macacão, tipo, que nem sei se tava tão confortável, assim, pra ele. Porque tinha um zíper aqui na frente. E ele estava de meias nos pés, porque ele não tinha nenhuma luvinha. E, querendo ou não, como eu falei, né, era um dia chuvoso e tal. Enfim, coisas de mãe de primeira viagem. Se você é mãe de primeira viagem e passou por algo assim, me conta aqui nos comentários. Eu falei que com o Antônio, gente, eu já separei a roupa, já comprei as roupinhas. Pro dia que ele nascer, eu quero ter mais esse zelo, sabe, esse cuidado. Tanto que, quando eu tive que internar de novo, eu lembro que o Biel teve que usar o cobertor do próprio hospital, porque eu nem tinha levado, sabe, assim, tipo, algumas coisas. Eu fui muito desligada e agora eu quero ter mais zelo, mais cuidado com isso. E aí, o erro número 4 é que eu não terminei a minha mala maternidade atenta. Gente, eu tava, assim, achando que ele ia demorar muito pra nascer. Mas quem assistiu o meu relato de parto vai entender, né, eu peguei Covid no final da gestação. Então, na minha cabeça, eu tava assim, não, logo isso vai passar, logo eu vou recuperar, né, vou ficar bem. E aí, depois é só esperar o Biel nascer. Depois é só terminar de arrumar as coisas. Só que não foi isso que aconteceu, né. Eu continuei doente e aí ele nasceu em sequência e ficou muita coisa sem organizar. Por exemplo, eu não tinha finalizado a minha mala maternidade ainda. Isso é algo que eu quero fazer diferente agora na gestação do Antônio, né. Eu já quero deixar tudo pronto com antecedência. A mala, as minhas roupas, as roupas dele, tudo. Pra não ter isso, né. Eu lembro que toda hora lá no hospital tinha que pedir alguém pra levar alguma coisa, porque eu tinha esquecido, a mala não tava organizada direito. Então, eu falhei nesse ponto. Mas, enfim, eu me compreendo, eu entendo. Porque, realmente, os últimos dias, as últimas semanas da minha gestação foram bem loucas, né. Como eu falei, eu fiquei doente e tal. Tive algumas complicações. Então, no relato de parto eu conto tudo. Pra quem quiser assistir, o link vai estar aqui. Mas, assim, dessa vez eu quero me organizar, sabe. Eu não fico criando muita expectativa de que ele vai vir logo. Eu fico pensando assim, ah, pra não ficar ansiosa, né. Tipo, ai, quando vai nascer, quando vai nascer. Eu fico tranquila, né. Fico jogando lá pra frente. Imaginando que ele vai vir mais ali nas últimas semanas mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu quero estar pronta. Eu quero estar preparada, sabe. Eu quero estar com as malas prontas, com roupa, quarto, tudo pronto. E aí entra também o quinto erro, gente. Que a gente demorou muito pra terminar o quarto. Mas o que aconteceu? Algumas coisas atrasaram. Alguns móveis demoraram pra chegar. Mas isso foi um pouco de falha minha também. Porque na hora que eu fui fazer o pedido, né. Com a marca parceira. Eu passei uma data muito pra frente. Eu nem me toquei. Eu tinha que ter pedido coisa com antecedência. Enfim, eu realmente boiei. E, pra vocês terem ideia. A gente finalizou o quarto uma semana antes dele nascer. Tipo assim, tava o Gabriel e eu de quarentena, de covid. E o Gabriel montando os móveis. Eu com a barriga imensa, super inchada. O quarto aquela bagunça. E aí, tipo assim, na semana que ele nasceu, né. Que aconteceu toda aquela loucura, né. Que eu passei mal e tal. Foi naquela semana ali que a gente conseguiu finalizar o quarto. E, gente, que loucura. Sério. Dessa vez eu não quero fazer assim. Isso é algo que eu quero, né. E estou fazendo diferente agora. E que foi bem louco, assim, no primeiro filho, né. Na primeira gravidez. O sexto erro é que... Isso depois que o Bielzinho nasceu, né. Ali mais quando recém-nascido. Tudo eu resolvia com o peito. Tudo era dar mamar. Assim, ele chorou, resmungou. Já colocava no peito, sabe. Tanto que, acho que até pelo fato de eu não ter estudado sobre sono. Eu pensava que qualquer resmungo, qualquer coisa, era fome. Às vezes ele só resmungava de madrugada. Eu já tirava ele do berço. Já pegava, já colocava no peito. Sendo que, às vezes, né. Poderia ser alguma outra coisa. Algum outro desconforto. E tudo eu levava pro peito. Assim, também não me arrependo, né. Porque foi o que deu certo na época, né. Depois eu passei pelo processo de tirar toda essa associação do peito. E é uma coisa que a Samia Marcilli, que é uma mãe, assim, que eu admiro muito, fala. Ela fala que no perpério a mãe precisa sobreviver, entendeu. E foi realmente isso que eu fiz. Eu lembro de ouvir esse conselho dela. E foi isso que eu fiz. Então ela falava assim, não fiquem muito preocupadas com essa coisa de associação, né. De associar o peito com o bebê dormir e tudo mais. Mas simplesmente sobrevivam, né. Assim, estejam bem. E não fiquem muito preocupadas com essa questão de associação agora, né. Até porque o bebê é muito pequeno e tudo mais. Então, às vezes, é inevitável. Ele vai dormir ali no peito. E é inevitável. Às vezes, ele só vai se acalmar com o peito também, né. Às vezes, ele tá ali com essa necessidade de aconchego, de sucção. E o Biel também não pegou chupeta. Enfim. Então, tudo eu resolvia com o peito. Talvez, agora, com o Antônio, eu consiga ter esse olhar um pouco mais atento. De talvez perceber que pode ser uma coisa diferente. Que talvez pode ser frio. Que talvez ele pode estar com desconforto. Com alguma outra coisa, né. E na época, tudo eu achava que ele queria o peito. Que era fome e tudo mais. E, às vezes, poderia nem ser sempre isso, né. É algo que eu fiz. Também não me arrependo, assim, de ter feito. Mas que eu acho que agora, com o Antônio, dá pra tentar fazer um pouco diferente, sabe. Em alguns momentos, eu acho que eu vou conseguir ter um pouco desse olhar mais atento, sabe. Já que vai ser o segundo filho. Posso me enganar? Claro que sim, gente. Claro que pode ser que, quando ele nasce, eu também não consiga perceber muito bem. O que é comum, né. Porque, às vezes, o choro do recém-nascido é muito parecido, né. A gente não consegue perceber tão bem. Assim como quando o bebê é maior. E aí, talvez, eu consiga resolver com o colo. Ou com chupeta. Ou com, sei lá, com ver se não é a roupa que tá desconfortável. Se não é a fralda, né. Às vezes, o bebê tá ali com a fralda suja. A gente nem percebe. E já coloca logo no peito. Então, eu acho que, talvez, agora eu consiga ter um pouquinho mais, assim, de ter esse olhar atento, sabe. De pensar que nem tudo, às vezes, é o bebê querendo o peito. O erro número sete é que eu não me preparei pra ter um período de descanso em relação ao trabalho. Então, assim, eu lembro que um dia antes do Biel nascer, eu tava ali super barriguda, super inchada. Gravando um monte de coisa, produzindo conteúdo que tava atrasado. E, assim, aquela loucura, aquela tensão, aquela pressão. E, sabe, eu acho que isso não me fez bem. Até mesmo no puerpério, né. Assim, eu não parei, de fato. Eu dei uma pausa no YouTube, em algumas coisas que eram mais pesadas. Mas, assim, eu lembro que no, sei lá, acho que ele tinha três dias de vida. E eu tava me estressando com um negócio que eu tinha que postar nos stories. E eu vejo que isso não me fez bem ali na época, naqueles dias. Tanto que depois, né, a minha médica até falou. Falou, olha, você precisa descansar. Você acabou de ter um bebê. Ainda mais que eu tive a questão de que eu tava doente antes. Tipo, comida, enfim. Várias coisas que foram acontecendo. Ela falou, olha, agora você precisa descansar, né. Relaxa, esquece isso, né. Aceita a ajuda das pessoas ao seu redor, da sua família. Deixa as pessoas te ajudarem, né. Te cuidarem também. E aí, eu fui, né, de fato conseguindo. Sabe, eu não tava parando, né. E isso, de fato, não fez bem. Então, isso é algo que eu tô tentando fazer diferente agora, né. Então, tô me organizando, tô adiantando algumas coisas. Pra que, no final, né, mais no finalzinho ainda, eu consiga ficar mais tranquila. Assim que o Antônio nascer também. O erro número oito é que eu achava que certas dificuldades nunca iam passar. Às vezes, eu tava ali passando, sei lá, por alguma dificuldade dos três meses, né. Algum salto, alguma coisa, né. Dificuldade com soneca, o sono mudando, alguma coisa assim. E aí, eu encarava aquilo, talvez, de forma um pouco pesada. Pensando assim, nossa, isso vai durar pra sempre. Eu lembro uma fase que ele fazia várias sonecas no dia. Acho que é nessa fase, mais ou menos, dos três, quatro meses. O bebê parece que toda hora faz soneca, né. E eu falava assim, socorro, eu pensava, né. Eu tenho a sensação de que eu tô o tempo todo colocando esse bebê pra dormir, enfim. Só que, isso durou muito pouco tempo. Tipo, logo, ele também já foi aprendendo a dormir. Logo, as sonecas foram reduzindo. Hoje, ele faz uma soneca só. Então, assim, tudo passa muito rápido, sabe. Às vezes, aquela fase ali específica, aquela dificuldade específica que a gente tá passando. A gente pensa que vai ser pra sempre, né. A gente vai cristalizando aquela situação. E, de repente, aquilo logo já vai passar. Então, talvez, agora, com o Antônio, eu consiga ter esse olhar, né. Já tendo um filho antes, eu consiga ter esse olhar, né. Da linha cronológica, né. De que o bebê, ele vai passando por várias fases. O bebê de três meses é de um jeito. O bebê de quatro meses é de outro. O bebê de cinco meses é de outro. A rotina vai mudando. E aí, como eu nunca tinha passado, né. Por isso, nunca tinha cuidado de um bebê. Eu não tinha muito essa noção, sabe. Eu pensava, nossa, será que é sempre assim? Será que as sonecas são sempre assim? Sabe, tipo, eu ficava muito perdida. E agora, eu acho que eu já vou ter um pouco mais essa noção, né. De entender que, ok, talvez essa fase de tantos meses é um pouco mais difícil. Mas, logo no próximo mês, a coisa já se ajusta, sabe. Então, talvez, acho que agora eu consiga ter um pouco mais de leveza. Quer dizer que vai ser simples? Que vai ser fácil? Claro que não, né. Novos desafios sempre surgem. Os filhos são diferentes. Não dá pra eu imaginar que tudo aquilo que eu conseguir resolver de uma forma com o Biel, eu vou resolver da mesma forma com o Antônio. Claro que não, eu sei que eles são pessoas diferentes e vão ter questões diferentes ali, né, nesses cuidados. Mas, algumas coisas eu sei que eu vou ter uma noção um pouco melhor, né. Então, eu vou tentar manter mais a calma em alguns momentos e saber que o bebê, ele passa por várias fases. Às vezes, aquela dificuldade ali momentânea, logo, logo, ela passa, né. Lembrar sempre disso. O erro número 9, que eu também não... Não é que eu não me arrependo, mas... Pera, eu vou explicar, vou falar o que é e vou falar. É que eu sempre acordava na hora que ele acordava. Então, assim, ele era o meu despertador, sabe? Ele era o meu relógio ali no começo. Não tinha isso de eu acordar no meu horário, tirar o pijama, me arrumar e depois seguir o dia. Não, tipo, eu ficava ali, né, a babá eletrônica era o meu despertador. Por um lado, no começo, eu acho que isso foi bom, né. Talvez eu até faça mais ou menos isso no começo também com o Antônio, né. Porque a gente sabe, no começo é bem cansativo, o bebê acorda várias vezes à noite. Então, às vezes, quando dá ali, sei lá, 6, 7 da manhã, a gente tá, talvez, exausta da noite, né, que a gente não conseguiu dormir. Então, no começo, ok, né, acordar um pouco mais tarde e ir seguindo mais o ritmo do bebê. Mas depois, já dá pra organizar algumas coisas, né. Então, eu vejo que eu demorei um pouco pra me tocar disso. Claro que eu também, como eu falei, não me arrependo, acho que foi bom pra eu ir levando isso com mais leveza no começo, né, pra mãe sobreviver no puertério. Mas hoje eu vejo que eu posso ter um pouco desse olhar também, de que depois de um certo tempo, não dá pra usar o bebê também como nosso despertador, né. Às vezes, se a gente quer ter algum hábito ali pela manhã, tipo, hábito de se arrumar, de tomar café, talvez a gente vai precisar acordar um pouquinho antes do que o bebê costuma acordar, né. E aí vai depender de como foi a noite, você vai dosando se vale a pena ou não. Então, isso é o que eu faço hoje, mas claro que hoje a gente tem uma rotina muito tranquila com o Biel, né, a gente dorme a noite toda e tudo mais. Então, é diferente. Mas, eu vejo que já dá pra fazer um pouco disso em alguns momentos, mesmo ali quando o bebê ainda é pequeno, sabe. E eu demorei um pouco pra perceber isso. Então, eu lembro de ter alguns dias, assim, que eu acordava junto com ele, né, e eu ficava de pijama, já ia lá amamentar e depois já tinha que colocar ele pra dormir. Depois já ficava ali envolvida na rotina com o bebê. Quando eu via, tipo, era o final do dia e eu ainda tava de pijama toda descabelada e eu ficava tipo, ah, socorre agora. E aí, com o tempo eu fui percebendo, não, peraí, às vezes se eu me levantar 10 minutinhos mais cedo, eu consigo tirar esse pijama, dar uma ajeitada aqui no cabelo, lavar o rosto, escovar os dentes e já fico mais ajeitada pro dia. E o erro número 10, e daqui a pouco eu vou falar alguns pequenos acertos, mas vamos seguindo aqui nos erros. O número 10 é, eu enfentei demais o berço sem necessidade. Isso daqui é porque eu dei uma pesquisada em alguns erros comuns de mães de primeira viagem. E assim, isso aqui é algo que eu não me arrependo, vou explicar pra vocês porquê. Eu acho que essa questão do kit berço, né, é claro que não é recomendado, porque pode acabar causando ali algum sufocamento no bebê. Mas assim, eu usei, de fato, quando ele era recém-nascido, então ele ainda não se movia, né, ele não mexia. Então eu colocava ele ali dentro do ninho, o kit berço ficava ali ao redor e, de fato, não tinha nenhum perigo. Assim que ele começou a querer se movimentar, eu já tirei, então foi algo, assim, super tranquilo. Mas era algo que eu também não sabia, né, tipo, que não tem necessidade de ter esse kit berço ali no começo. Então eu lembro que eu tinha vários, né, eu comprei vários, eu ganhei vários, então tinha um monte. Eu acho que isso é algo que não tem necessidade, então eu não sei se eu vou usar agora com o Antônio, de verdade. Talvez eu use um ninho, alguma coisa assim, mas aquele kit berço cheio de almofada, cheio de coisa, eu não sei se eu vou usar. Porque eu vejo que é algo que não, de fato, não tem tanta necessidade e, a partir de uma certa idade, né, quando o bebê começa já a se movimentar, já não é mais seguro pro bebê. Então, enfim, é algo que eu fiz e que eu não sei se eu vou fazer de novo, né. Talvez ali nos primeiros dias veremos. Agora, pequenas coisas que eu acertei. Porque, como eu falei com vocês, eu dei uma pesquisada em alguns artigos de erros comuns de mães de primeira viagem. Eu vi que tiveram algumas coisinhas ali que eu acertei e que eu queria compartilhar aqui com vocês pra, de fato, servir de dica, né, aqui pra vocês. Então, a primeira coisa foi aceitar ajuda e aprender a equilibrar isso também. Às vezes a gente fica com medo de aceitar ajuda pelo fato de, nossa, mas será que eu não vou perder a minha liberdade, né, do tipo assim, ah, se eu aceito a ajuda da minha mãe, da minha sogra, da minha avó, de não sei quem, será que depois eu não vou perder a minha liberdade, né, será que eu não vou estar delegando, entregando demais pra outra pessoa aquilo que é uma responsabilidade minha. E eu acho que tudo tem um certo equilíbrio, né. E eu tinha um pouco de receio, um pouco de resistência de aceitar ajuda. Mas, graças à providência divina e a tudo que eu passei no meu parto e no pós-parto, não teve outra opção. Eu tive que aceitar ajuda, eu precisei, de fato, de ajuda. Então, isso me ajudou a ter uma certa humildade, a reconhecer as minhas fraquezas, os meus limites, sabe, e aceitar essa ajuda. Mas de forma equilibrada, de forma que eu não deleguei tudo, eu não deixei tudo na mão dos outros, mas eu consegui, de fato, ter alguns momentos ali de descanso, de tranquilidade, né, porque, de fato, nem sempre a gente vai dar conta de tudo. Então, saber dosar, né, saber equilibrar isso é muito importante. A segunda coisa, o Gabriel ficou muito envolvido na rotina do bebê, né, ele foi, assim, um pai, gente, um paizão. Eu sabia que ele ia ser um paizão e ele é e continua sendo, mas, assim, ele ainda, assim, me surpreendeu com o quanto ele se envolveu em tudo, desde que o Bielzinho nasceu. Então, troca de fralda, banho, tudo era ele que fazia, né, praticamente, assim, no começo, porque eu também não conseguia fazer muita coisa. Então, assim, ele abraçou esse negócio, sabe, de cuidar ali do Bielzinho e tal, de uma forma tão bonita, assim, que só de lembrar eu fico emocionado. Só de ver o quanto ele também se dedica hoje em dia, né, eu vejo o quanto ele tem esse cuidado, esse zelo. E isso é algo muito importante. Claro que tem coisas que só a mãe vai conseguir fazer, né, a questão da amamentação ali e tudo mais. Mas tem muitas coisas que o pai pode fazer. Nós mães, às vezes, a gente fica bloqueando isso, né, às vezes a gente pensa, não, mas só eu vou conseguir fazer, só eu sei trocar fralda, só eu sei dar o banho. E é fato, às vezes o pai não vai fazer igual você faz, mas ele vai fazer do jeito dele. Então, deixa ele fazer, deixa ele aprender, deixa ele ter esse momento, sabe? Não fica ali o tempo todo, né, querendo controlar tudo, ficar em cima. Porque senão depois, né, você vai acabar se arrependendo de não ter deixado ele ter esse espaço, ele aprender também. Então, a gente tem que dar esse espaço pra eles e compreender também as dificuldades, coisas que talvez eles não vão conseguir fazer e a gente vai precisar ajudar. Coisas que talvez eles vão querer fazer e a gente vai ficar em cima ali, enchendo o saco. Então, a gente também, essa calma, né, deixar eles ali irem fazendo do jeito deles, né, irem aprendendo também. Então, essa é uma dica que eu queria dar aqui, né, deixar o pai envolver na rotina mesmo, né, fazer aquilo que ele pode fazer pra ter esse vínculo também com o bebê. Número 3, algo que a gente acertou, que eu vi, assim, aqui num desses artigos, é falando assim, ah, que às vezes a mãe se isola muito nos primeiros meses de vida do bebê, né, e tal. E isso, claro, né, ali nos primeiros dias, né, às vezes por causa da vacina, das vacinas que o bebê ainda não tem, de fato, talvez é mais seguro ficar mais quieto, né. Mas depois, né, que já tá tranquilo, a gente, assim, ia nos lugares, né, aproveitava, eu falo que a gente curtiu muito quando o Biel ainda era muito pequeno. Porque, sério, sair com o bebê recém-nascido é mais fácil, muitas vezes, do que sair com o bebê maior. Porque, assim, o bebê recém-nascido, ele só mama no peito, então, assim, qualquer coisa, sabe, é o peito, não tem que estar ali preparando uma comida, uma papinha. O bebê, ele dorme em qualquer lugar, ele dorme por mais tempo, ele dorme mais fácil, é menos pesado. Então, assim, sair com o recém-nascido, às vezes, é muito mais tranquilo do que sair com o bebê maior, né. Quando você vai sair com o bebê maior, tem uma organização maior. A gente aproveitava muito, a gente ia, jantava na casa dos nossos pais, saía pra algum lugar ou outro. A gente é muito família, né, ou então a gente convivia mais nesses ambientes. E a gente não teve esse receio de passear, assim, no começo. E eu vejo que foi algo também que me fez muito bem, né, pra não ficar ali muito só isolada dentro de casa. Isso foi algo que ajudou bastante. Eu acho que pelo fato do Biel ter sido o primeiro neto, né, de ambas as famílias, o primeiro bisneto também. Acabava que todo mundo queria estar perto, todo mundo queria ver, todo mundo queria brincar e ver ali aquele bebê. Então, acabou que isso aconteceu bastante, né, da gente sempre estar ali visitando nossos familiares e recebendo visitas também. E eu acho que isso fez muito bem. Quer dizer que isso vai acontecer agora com o Antônio? Não sei. Imagino que não vai ser dessa forma, né, porque a gente também já tem a rotina aqui com o Biel, então a dinâmica vai ser diferente. Mas eu acho que foi legal ter essa experiência, assim, com o primeiro filho, sabe? Claro, né, é óbvio que a gente vai receber visita, vai visitar as pessoas, mas entendem que eu acho que não vai ser mais tão tranquilo como era com o primeiro filho, né? Que era só um recém-nascido e tal, era mais fácil essa locomoção, esses passeios. Coisa número 4 que eu acertei, eu dormia e descansava muito enquanto o bebê estava dormindo também. Sabe aquela coisa, assim, de que, ah, mãe, aproveita pra dormir enquanto o bebê tá dormindo? Gente, eu aproveitava mesmo. A gente tinha babá eletrônica, tem até hoje, e eu ficava tranquila, eu dormia tranquila, porque eu sabia que qualquer coisa eu iria ouvir, né, e de fato eu ouvia. Então, se ele chorasse, se ele resmungasse, se ele reclamasse, qualquer coisa eu iria ouvir. E aí eu apagava, gente, eu dormia tranquila, até mesmo durante o dia, né, ali no começo do perpério, eu também aproveitava pra tirar os cochilos, porque eu sabia que a noite era mais intensa. Então, assim, eu segui essa dica arrisca, e eu acho que é algo maravilhoso. A gente tem que, de fato, tentar relaxar, tentar dormir quando o bebê tá dormindo, pra depois a gente ter essa disposição, essa tranquilidade, pra quando o bebê tiver acordado e demandar da gente também. E o quinto acerto foi que eu não fiquei acatando todos os pitacos. Sabe aquela coisa, né, de que falam que mãe de primeira viagem recebe muito pitaco, e às vezes tem dificuldade de fazer as coisas, porque o tempo todo alguém tá dando opinião? Eu, de fato, não me preocupei com isso, assim. Eu fui fazendo as minhas escolhas conforme o que eu queria, conforme o que eu já sabia que seria o melhor pra gente, tudo mais, e não fiquei preocupada com os pitacos. Então, assim, tava até lembrando, né, que nos primeiros dias de vida do Biel, lá no hospital, né, a gente deu a chupeta. E ele até pegou um pouco nos primeiros dias e eu sabia que eu queria dar. Eu sabia os prós, os contras, mas ainda assim, eu escolhi dar a chupeta. Depois acabou que ele não quis mais, mas, enfim, né, nos primeiros dias dele ele tava com a chupeta. E aí eu lembro que entrava um enfermeiro e falava Ai, que gracinha, ele pegou a chupeta, nossa, é ótimo, meu filho usou a chupeta e foi maravilhoso porque me ajudou a ter mais descanso, não sei o que, aí beleza. Aí chegava outro enfermeiro tão pequeno e já tá com chupeta. Menina, tira essa chupeta porque depois vai ser muito difícil de tirar. Ele vai confundir o bico, você não vai conseguir amamentar, não sei o que, tudo mais. Saía. Aí depois chegava outra. Nossa, ele pegou a chupeta. Ai, meu filho não pegou, mas eu queria tanto que tivesse pegado. Tipo assim, vinham várias opiniões diferentes. E aí pensa, se eu tivesse disposta a ouvir tudo e a acatar tudo, eu iria ficar louca, eu não ia saber se eu dava chupeta, se eu tirava, sabe? Então assim, antes eu decidi, né? Eu procurei saber os prós, os contras, né? Como tirar a chupeta depois, como, né, enfim, como evitar a confusão de bicos. Enfim, eu vi a situação e escolhi, né? E aí como que as pessoas iriam falar, os pitacos que as pessoas iriam dar já não me afetavam mais, né? Claro que às vezes a gente vai receber um conselho ou outro que vai ser muito bom, que de fato vai nos ajudar. É muito bom a gente também estar atenta a mães experientes, a pessoas que de fato querem o nosso bem, que vão dar dicas boas, mas tem muita coisa que é opinião, né? Que é opinião, que é experiência pessoal. Então, se você for tentar acatar tudo, acatar todos esses pitacos, você vai pirar. E isso foi algo que eu não fiz, assim, que de fato eu consegui ter mais leveza, conseguir, né, eu ouvia e sabia acatar ou não aquilo que valia a pena. Isso me fez muito bem. Então, essa é uma dica que eu dou, né? Escolham, arquem com as consequências das escolhas de vocês, não fiquem querendo acatar todos os pitacos, porque senão, de fato, vocês vão ficar loucas, né? Cada pessoa tem uma opinião, cada pessoa passa por uma coisa e aí não tem como querer, né, tipo, agradar todo mundo. Eita que esse vídeo ficou grande, mas eu gostei, gostei desse bate-papo. Eu acho que é como se a gente tivesse, assim, ó, as mães aqui reunidas, conversando, e eu quero saber de vocês aqui nos comentários quais erros vocês cometeram com o primeiro, né, ou com os primeiros filhos e vocês foram aprendendo depois com os próximos. Ou se você, né, sei lá, só tem um filho e vê que já errou em alguma coisa ou outra. Ou se você não tem e já tá aqui pra aprender alguma coisa, me contem tudo aqui nos comentários que eu quero saber. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!